Tem uma receita que leva pouquíssimos ingredientes, tem uma força de sabor inigualável, é muito gostosa, diferente, que eu tenho certeza que você já deve ter visto circulando aí pela internet. Hoje eu quero te ensinar o macarrão assassino, o espaguete à la assassina. Vambora, vamos cozinhar. É o seguinte, coisa rápida, tá? Vou aquecer uma panela, eu já tenho três dentes de alho, vou tirar lâminas. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, né? A gente merece. Tá quase batendo um milhão, vocês são incríveis. Alho pra dentro da panela, vou colocar azeite. E aí, a minha sugestão é você pegar um bom punhado de manjericão, eu vou deixar, tirar só esses dois talos maiores aqui, ó, e o resto vai tudo. E eu vou colocar pra fritar junto com o alho, tá? É pra fazer isso mesmo. E lembrando que essa é a minha versão desse espaguete, se você ainda não provou, você precisa provar. E ele ficou popular agora, recentemente na internet. Então a gente vai extrair bastante aroma do alho e do manjericão dessa forma aqui. O que que eu tenho? Passata de tomate. Já ensinei vocês a fazer a passata, não tem muito segredo. Se você não assistiu esse vídeo, tá aparecendo no card, mas se não quiser fazer, compre uma boa passata de tomate. Essa daqui é uma passata italiana. A única coisa que tem aqui é tomate, beleza? A única coisa. E é o seguinte, só vai esses ingredientes que eu tô passando aqui pra vocês. Passata de tomate, alho. Na minha vai manjericão, em algumas nem manjericão vai. Pimenta calabresa, espaguete, sal. É isso. Nothing more. Ah, eu tô poliglota hoje, hein? Vocês cuidam comigo, hein? Tô fazendo curso de inglês. Vocês viram eu fazendo curso de inglês. Então eu estou me aprimorando. Ó, minha canequinha de café hoje. Sabe o que isso daqui significa? Que daqui a pouco é Natal e você não cumpriu com nada do que você prometeu esse ano. E aí eu tenho uma coisa pra te falar. Não dá mais tempo. Não fez dieta? Não vai fazer mais esse ano. Mentira. Todo dia é um novo dia. Tá vendo o que a gente quer aqui? O alho dourado e também o manjericão frito. É exatamente isso que eu preciso, beleza? E aí eu vou entrar com a passata de tomate. Legal. Aqui, ó, água. Essencial. Vou colocar aqui dentro. Vou dar aquela chacoalha dela. Olha lá. Foi. Tchau. Agora vai sal. Misturou. Belíssimo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu só ver o ponto do sal e a gente vai dar continuidade na receita. Espeta... Nossa! Como pode, né? Três ingredientes. Toma. Vou transferir aqui, ó, e vou já na outra planela. Enquanto os ingredientes vão se namorando aqui, ó, Eu vou começar a fazer o espaguete. Pra isso, uma panela com um diâmetro onde você vai conseguir colocar o espaguete. Vai bastante azeite. Base, bastante azeite. Vai uma quantidade generosa de pimenta calabresa. Ele tem picância, é pra ser picante. Se você não gosta de macarrão picante, não faça essa receita. Vou pegar um punhado de macarrão e vou largar aqui dentro, ó. O que eu quero? Eu vou fritar esse macarrão, como vocês devem imaginar. O que vai começar a acontecer aqui, ó? Tá vendo, ó? Vai começar a fritar o espaguete, ó. É isso daqui que eu quero mesmo, tá? Léo, mas tá queimando o espaguete. Calma, cara. E aí a gente tá fritando, né? Lembra do Fideuá? Mesma base. Agora, será que os italianos que inventaram isso daqui, ou foi a nossa querida Espanha que chegou falando pros italianos? Falou, não, meu irmão. Eu tenho um bagulho aí que fica doido com esse seu macarrão, hein? Imagina, me dá sua opinião. Quem foi que fez isso daí? O Fideuá, o Fritar o Macarrão. Fritar o Macarrão, quem fez isso daí? Você acha que foi um espanhol que chegou e falou, não, mano, pega leve. Frita o negócio aí, não coloca na água, não. E aí é o seguinte, ó. O negócio já tá estralando. Olha o macarrão. Você tá entendendo? É isso que você vai fazer. Agora começa a brincadeira. Já fez risoto, né? Então é agora. Vai espirrar, diminui o fogo, porque vai causar um rebuliço aqui. Então vem, ó. E eu avisei. Legal. Hold on, hold on. Eu vou hidratando. Até quando a gente vai colocar o molho? Até impregnar. Até ficar aquela coisa grudente. Vocês vão ver. Espetáculo. Pena que eu não tenho uma estratiatela hoje pra jogar em cima disso daí. Uma estratiatela, uma burratinha também. Não, estratiatela. Vocês vão reparar que conforme ele vai secando, ele vai dando uma grudadinha. E é isso que faz parte desse preparo. A gente quer o tostado. A gente quer essa nuance de sabor, tá? Olha como é que tá ficando isso, ó. Ele vai cozinhando no molho e vai dando uma pegadinha no fundo. Vai mexendo de vez em quando, ó. Vai trabalhando a massa aqui dentro. Deixa, além de chegar do ponto, chupar todo esse molho que a gente colocou ali. Eu já mostro pra vocês que espetáculo que vai ficar isso daqui. Ela fica com uma intensidade de sabor. Eu tô até salivando. Muito interessante. Eu gosto bastante. Não é um preparo que eu faço sempre. Já comi em algumas ocasiões. Já comi isso daqui feito com insumos além desses que eu tô apresentando. Então, assim, é justamente pra inspirar vocês. É um preparo rápido, básico e que fica muito legal. Ele surpreende realmente, tá? A textura da massa muda justamente porque a gente frita ela. É um espetáculo. Escuta. E o cheiro disso? Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que chupa o molho. Olha isso. Olha esse tostado. Olha isso, meu amigo. Tá pronto. Apaga o fogo e a gente vai colocar isso daqui no prato. Agora pega esse bonitinho aqui, ó. Dá aquela enroladinha. Já tirei um pratinho aqui, ó. Meu Deus. Hum... Hum... Não tô brincando. Essa, com certeza, é uma das melhores formas de se comer espaguete que eu conheço. É muito bom. Faz e me conta depois. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Te vejo na próxima. Muito obrigado. Valeu. E aí...